Então, o ex-prefeito Marcos da Rocha Mendes, para fazer o uso da palavra. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui nesse clima agradável agora, né? Que a chuva não é venha para refrescar um pouquinho, estava um calor. Quero dar uma boa tarde especial ao prefeito Alaí, ao prefeito Zé Bonifácio. Bom dia, pessoal, você, eu olho para você, eu lembro do Téu. Tudo começou com o Téu. E tinha orgulho de ser seu amigo e de ser cabo-friense como você. Obrigado por tudo que você fez pela nossa cidade. Você levou a nossa cidade para o mundo. E ela aí recebeu uma homenagem mais do que eu disse, Zé, ao Petinho. Obrigado por tudo que você fez pela gente. Mas eu estava falando do Téu, Zé. Téu foi aquele que idealizou todo esse projeto no Museu do Sul. Ele me perturbava, Zé, o tempo todo, né, Zé? Para fazer esse Museu do Sul. Você construiu a partir da atitude dele. Ele, é verdade. Ele, Telmo, veio com o turquista grande. Verdade. Ele colecionou. Telmo, Telmo merece, Telmo merece todo o nosso, toda a nossa consideração. Se nós estamos hoje aqui, Zé, graças ao Telmo, eu quero agradecer a você, Zé, pelo convite. Quero agradecer a você pela reforma. Quero agradecê-la aí por ter colocado o Vitinho lá e você agora colocar o Vitinho pertinho do Instituto. Eu quero falar que hoje é um dia de alegria para nós, Cabo Três. Esse espaço é o espaço que todos nós, Cabo Três, temos orgulho. Aqui está um museu que é referência a nível mundial. Mundial. E nós temos que ter muito orgulho desse espaço. Ainda mais agora que Zé deu uma reforma maravilhosa, Zé. Então, eu quero agradecer a você pelo convite. Agradecer mais uma vez a Telmo, porque se nós estamos aqui graças a ele, representado aqui por você, Alessandro. E quero mais uma vez falar que cada um que faz pela nossa terra faz por nós. Graças a Deus, Zé, os prefeitos passam, mas a nossa cidade permanece. E eu quero te parabenizar, e a Alain falou, pelo processo de continuidade. Não é porque eu fiz, não é porque o Alain fez, que Zé não vai dar continuidade e reformar esse espaço. Parabéns a você, Zé. Parabéns, porque essa visão tem que acabar de vez na nossa cidade. O que é bom, tem que permanecer. O que é bom, tem que ser reformado. O que é bom, a gente tem que aplaudir. E eu estou aqui para aplaudir a sua iniciativa. Obrigado.